Só eu sei Que o que eu sinto é tanto E nem mesmo eu sei Como ficaria a vida Sem você Mas eu sei Que eu tentaria tudo Outra vez Nem me importaria A falar e eu sei Não tenho medo de tentar Viver e ser feliz Tudo na vida eu quis E desejo pra você Tudo que eu quis pra mim Ah meu bem Desejo sim Sem tirar nem pôr Até o fim Mas eu sei Que eu tentaria Que eu tentaria tudo E eu desejo E eu desejo pra você Tudo que eu quis Pra mim Ah meu bem Desejo sim Sem tirar nem pôr Até o fim Tchau 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 Tchau